Tudo o que eu vivi foi lindo na cidade Vejo na idade, esse límbio eu não quero Tudo o que eu senti foi ódio na verdade De quem nunca sonha e critica o inferno Surdo como o tempo, voo como o vento Luto mesmo lento, essa estrada é inverno Mudo com esse tombo, pego nesse bombo A seguida o combo pra ficar eterno Tudo o que eu vivi foi lindo na cidade Vejo na idade, esse límbio eu não quero Tudo o que eu senti foi ódio na verdade De quem nunca sonha e critica o inferno Surdo como o tempo, voo como o vento Luto mesmo lento, essa estrada é inverno Mudo com esse tombo, pego nesse bombo Em seguida o combo pra ficar eterno Saudades do brota, a gente já nem toca Na mente era vodka e moca e bota Fuma broca, não bota Pensas que volta, não volta Tô sozinho nisto e sozinho nisto é foda Tava contigo nisto e os dois fomos embora Como é que vamos fugir à nossa fucking life? Como é que vamos fugir à nossa fucking life? Saudades do brota, a gente já nem toca Na mente era vodka e moca e bota Fuma broca, não bota Pensas que volta, não volta Tô sozinho nisto e sozinho nisto é foda Tava contigo nisto e os dois fomos embora Como é que vamos fugir à nossa fucking life? Como é que vamos fugir à nossa fucking life? Foi desde o começo, quase desde o berço Enchíamos peipas com poesia dos docs Tudo o que vivemos foi o mais ou menos Entre várias drogas, beats, balas e tugs Foi desde o começo, quase desde o berço Enchíamos peipas com poesia dos docs Tudo o que vivemos foi o mais ou menos Entre várias drogas, beats, balas e tugs Que des니다ais Muitos cantos Muitos cantos